E o fim do sigilo de depoimentos de investigados dos ataques do 8 de janeiro abriu caminhos na apuração e mostrou como a cúpula das forças armadas reagiu a uma possibilidade de virada de mesa depois das eleições de 2022. Sobre os aspectos legais desse debate, a gente vai conversar agora com o advogado e professor de direito, Adib Sade. Doutor, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no Jornal Jovem Pan, obrigado por nos atender neste fim de semana. Gostaria de saber a sua análise dos próximos cenários a partir desses depoimentos que arremataram a semana e que chamaram tanto a atenção sobre a possibilidade de uma organização que, a depender da resposta do Exército, poderia ter sido colocada em prática. Boa noite, Evandro. É uma alegria muito grande estar novamente com vocês. Mas precisamos, na realidade, tratar os fatos com bastante objetividade. O que ocorre? Nós verificamos que o período eleitoral no ano passado foi extremamente conturbado, com muitas acusações, e desde antes do período eleitoral, o que revelam os depoimentos que foram trazidos à luz nesse momento, lembrando que diversas das pessoas ouvidas se mantiveram em silêncio, ou seja, ainda não se pronunciaram nem sobre o período anterior à eleição, nem posterior à eleição. Os fatos que foram trazidos por esses depoimentos, e nós não temos ainda o conjunto todo de provas do levantamento feito pela Polícia Federal, mostram que havia um cenário de descontentamento com o resultado das eleições. De certa forma, isso é absolutamente natural, quem perde as eleições normalmente não gosta do resultado. O que ocorre é que, além de não gostar do resultado das eleições, houve uma manobra, uma realização de atos preparatórios por força do resultado das eleições, que seriam atos preparatórios para a edição de institutos previstos, sim, na Constituição, mas que dependem de condições especialíssimas. Esses atos preparatórios, ao que parece, e por aquilo que foi revelado até o momento do inquérito e do levantamento do setor de inteligência da Polícia Federal, estavam sendo discutidos em reuniões realizadas, tanto no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, com a convocação do Comando das Forças Armadas. O que seriam esses atos preparatórios? São atos em que as pessoas discutem, ou pelo menos trabalham a ideia da edição de atos, nesse caso que seriam oficiais, buscando, segundo o que foi declarado, impedir a posse de quem teria sido eleito nas eleições realizadas em primeiro e segundo turno do ano passado. Até o momento, não há uma demonstração clara e específica da execução desses atos. Ou seja, foram atos preparatórios, não foram atos executórios. E, portanto, há ainda um hiato, há um espaço muito grande a ser preenchido e que certamente está sendo objeto de investigação pela Polícia Federal. Até porque esses depoimentos foram colhidos já há alguns dias e, de lá para cá, as investigações devem ter caminhado. Bom, sem que até aqui tenham sido atos executórios, nesta semana, em vários dos debates que eu conduzi, uma pergunta que veio à tona por vários comentaristas e analistas do tema foi, até agora, com as questões que foram apresentadas até então, isso e com os depoimentos, trazendo a figura do ex-presidente Jair Bolsonaro para o centro desse debate ou para o protagonismo dessa ação. Isso já significaria um delito ou isso já poderia colocar o ex-presidente numa cena de crime na sua análise? Na realidade, o que diferencia o ato preparatório do ato executório é quando nós temos um ato concreto que cria uma situação de risco a um bem jurídico protegido pelo ordenamento jurídico. Se nós estamos tratando de discussão de ideias, de eventual disposição de um estado de sítio, de um estado de defesa, de uma GLO, ainda que isso tenha sido colocado numa minuta, nós estamos falando de atos preparatórios. Atos executórios é quando você dá o primeiro passo. Então, por exemplo, se uma das forças tivesse colocado os seus soldados na rua, se houvesse havido uma determinação para que as forças saíssem dos quartéis e tomassem, por exemplo, um prédio público, se essa minuta tivesse sido assinada ou eventualmente publicada no Diário Oficial, se tivesse havido pelo menos a determinação de publicação desses atos ou de dada determinação de eficácia para alguma dessas medidas. Então, nós já passaríamos para a questão da execução de atos e aí, portanto, na esfera da concretização do crime. O que pode ocorrer, e certamente está sendo objeto de investigação, porque não parará por aí, é a verificação se consequências saíram da negativa das forças armadas de incorporar essa ideia. Veja, no momento em que isso foi colocado à mesa para as forças armadas como uma ideia, as forças armadas disseram, pelo menos o que os dois comandantes do exército e da aeronáutica disseram, não faremos, não existem motivos para isso, que foi a posição que os dois declararam, e também isso pode ser verificado, dependente de prova, porque os demais também ainda não falaram, pelo menos não existem declarações trazidas a público. Quando houve a negativa, a coisa se encerrou, pelo menos do ponto de vista da ruptura da ordem jurídica estatal, do ponto de vista do estado de sítio ou do estado de defesa. Mas outras situações podem ter sido levadas adiante, que não por este caminho, não por esta seara, e isso pode estar sendo investigado. Então veja, se neste sentido não houve um caminhamento dos atos preparatórios para os atos executórios, outros atos podem ter surgido a partir desta ideia. Mas isso tudo depende de prova. Se não houver prova da relação entre esta ideia de impedir a posse do novo governo eleito com aquilo que venha ter sido praticado no futuro, não há condição de se ter a prática do crime. Se houver um liame, se houver a prova desta ideia de se impedir o governo com aquilo que tenha sido praticado no futuro, aí sim há base para a acusação. Doutor, só antes da gente encerrar, quero abrir um espaço aqui para o nosso comentarista, apresentador Nelson Kobayashi, que também é advogado. Vai lá, Nelsinho. Adib, meu amigo, um prazer revê-lo aqui também. E na linha do que conversávamos aqui, do que você explicava para a nossa audiência, eu quero fazer uma pergunta. E os crimes que estão no campo das exceções nas fases do crime, né? Eu vou dar exemplo aqui. E os crimes que são de atos preparatórios, como, por exemplo, os crimes de associação criminosa, que é um crime em que só de se estarem três pessoas preparando algo criminoso, já se configura, já se consuma um crime ou organização criminosa. Você acha que em algum momento esses dois crimes já poderiam ser atribuídos ao presidente Bolsonaro e aos seus aliados? Meu caríssimo amigo, é uma honra estar com você novamente. Na realidade, nós precisamos ter muita cautela para não imaginar um cenário de imensas condenações, principalmente nesse período eleitoral conturbado. Por que eu digo isso? Porque, veja, naquele período, o derrotado nas eleições aguardava uma manifestação de uma comissão que investigava se havia ou não, segundo a sua opinião, ou não, se existiam ou não fraudes na eleição. Muito bem. A comissão, que era comandada pelo Ministério da Defesa, chegou e disse que não havia fraude nas eleições. Ele poderia, naquele momento, ter dito à nação, olha, a comissão, imediatamente, não houve fraude e encerrado a contenda? Poderia. Ficou em silêncio por alguns dias? Ficou. Isso prejudicou a paz social? Pode ter prejudicado. Mas, daí, a dizer que a discussão da edição de um Estado de sítio ou Estado de defesa, que são dois institutos previstos na Constituição, com as autoridades constituídas, ou seja, os chefes das Forças Armadas, seria uma associação criminosa, vai um passo muito grande. Então, nós precisaríamos ter elementos concretos de que isso seria, efetivamente, uma associação para a prática de crimes e de que tamanha monta. Veja, quando um deles ou dois deles disseram, olha, isso não será feito, imediatamente, imediatamente, ao que parece, as medidas não foram adotadas. Ou seja, não houve a decretação do Estado de sítio, não houve a decretação do Estado de defesa, não houve a decretação da GLO, o que faz pressupor, em princípio, não ter havido uma associação criminosa entre eles. Porém, esses fatos podem, de alguma forma, ou por terceiras pessoas, terem ensejado a prática de outros atos nos dias subsequentes, que eu acho que é o que está sendo investigado. Doutor Adib, muito obrigado por conversar conosco nessa edição aqui do Jornal Jovem Pan. Foi um prazer recebê-lo. As portas estarão sempre abertas. Muito obrigado. Eu que agradeço. É uma honra sempre estar com vocês. Opa, a honra é nossa. Um grande abraço. Bom fim de semana.